Está no ar mais um Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Espero que esse programa possa ser uma grande bênção de Deus na sua vida. Como sempre, digo que você é o patrimônio nosso aqui. E participe sempre do Antenados na Geral, hoje o assunto está muito edificante. Vamos falar sobre a Carta de Tiago, que ao longo dos anos foi muito polêmica. Inclusive, o próprio Lutero não considerou a Carta de Tiago uma carta boa, uma carta inspirada. Segundo o Lutero, ele diz que a Carta de Tiago era uma espécie de palha, porque ele contradiz Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa, você vai entender melhor. Muito bem, então hoje, para participar do programa, para nos ajudar no debate, esclarecer um pouquinho sobre a Carta de Tiago, eu quero convidar ele, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, boa tarde telespectadores, boa tarde Paulo, meus amigos debatedores. Para mim é um prazer imenso retornar a esse programa para falar desse assunto tão importante que é a Carta de Tiago, a Carta Geral de Tiago. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha, meu amigo Bruno Albino. Boa tarde, amigos. Que esse dia seja um dia bem relevante, esse debate, que todos os nossos telespectadores sejam alcançados e esclarecidos. Deus abençoe a todos. Ele também que é pastor, trabalha com o discipulado e encontro nas casas, Osias Matos. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom, bom 2017 para todos. Espero que o assunto hoje realmente possa atender a todos aqueles que estão aí nos assistindo. Um abraço. Ele também que é diretor nacional dos Surfistas de Cristo Brasil, é membro da IBAB, Igreja Batista de Água Branca, São Paulo. Meu amigo surfista também, que nem eu, César Zanasevedo. Seja bem-vindo aí a primeira vez ao Antenados na Geral. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o convite aí, Pablo. É sempre muito bom estar aqui na presença com vocês aqui no Antenados. Valeu. Maravilha. Então, vamos lá. Hoje, a carta de Tiago manifesta exortações da vida prática cristã. Lida com o contexto de pobreza, riqueza, preconceitos, assuntos tão vivos hoje quanto na época em que a carta foi escrita. Hoje, vamos contextualizar os conselhos de Tiago para a nossa caminhada cristã e como suporte de amor ao próximo. Muito bem. Pastores, a gente sabe que a carta, de fato, ela é bem contextualizada. Porque eu falo de acepção de pessoas, fala de uma fé prática, uma fé com obras. Até eu falei aqui no início sobre esse conflito de que Lutero não considerava a carta de Tiago como uma carta inspirada. chamou de palha, porque é Romanos 3, 28, Paulo fala que a justificação é pela fé independente das obras. E Tiago fala que a fé sem obra é morta. Parece que até eles se contradizem, mas, na verdade, não. Cada um fala de uma ótica diferente, né? Paulo está falando que a salvação depende da fé, da graça mediante a fé. E Tiago já está falando que uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, ela tem que vir carregada de obras, né? Então, a gente, vamos tentar aqui, então, um pouquinho contextualizar. Pastores, uma pergunta. Podemos ver hoje, na igreja, desafios como preconceito racial e social, já que a carta fala sobre isso? Será que hoje, na igreja brasileira, existe ainda preconceitos raciais, sociais dentro da igreja? Eu acredito que sim, né? E é engraçado que a igreja começou e, 40 e poucos anos depois, Tiago teve que escrever essa carta para que todos pudessem ler, né? Engraçado que, quando Paulo escreve assim, ele especifica para quem vai, né? Mas Tiago, quando escreveu a carta, botou o nome dele por quê? Porque era uma carta para todas as igrejas. Quem dera que nós tivéssemos, assim, de 40 e 40 anos, uma cartinha como essa para alertar a igreja. Alertar a igreja de quê? Dos problemas que vêm causando ano após ano. Porque você começa um trabalho, aí aquele trabalho vai se engessando. E o que é que falta? O livro de Tiago, ele mostra exatamente a questão da prática, que é o que eu penso que hoje está faltando nas igrejas. De você poder olhar para a igreja e ver o que é do mundo que está entrando. E Tiago quis fazer exatamente isso com a carta dele. Quis chegar e dar uma alerta para a igreja para quê? Para voltar para os ensinamentos de Jesus. O livro de Tiago é o que mais se assemelha ao que Jesus ensinou. Então, nós temos que olhar, não só Tiago, como os outros livros, para identificar dentro da igreja quais são as coisas que o mundo está entrando na igreja, ao invés da igreja estar influenciando o mundo, para poder pontuar e voltar ao original. E dentro disso estão essas áreas também aí. Eu posso falar aqui um pouco do meu movimento dentro dessa pergunta de preconceito? Na verdade, um tempo atrás, quando surgiu a Assembleia de Deus, ela veio para dar oportunidade aos que não tinham. A bleia, que eu faço parte com muito orgulho, deu muita oportunidade para aqueles que não eram da elite. Tiveram oportunidade. Na verdade, as igrejas mais antigas, tu não via um negro pegando, tu não via pessoas com condição financeira baixa nessas igrejas tendo oportunidade. E a Assembleia de Deus, esse é um papel excelente da Assembleia de Deus, deu oportunidade, abriu, quebrou muitos preconceitos. Mas parece que o movimento que eu faço parte está se elitizando e quer acabar com a oportunidade do pessoal que antigamente não tinha, agora tem, e agora querem cortar essas oportunidades de novo. E eu creio que aí está criando, no meu movimento, que eu participo, não estou falando da igreja toda em si, da Assembleia de Deus, um preconceito de novo. A gente está escolhendo. Esse é um bom dizimista, ele serve para ser um obreiro. Não, o dízimo dele, ele ganha um salário mínimo. Ele vai dar 80 reais, 90 reais. Esse daí não serve para nada. Esse daí é um bom porteiro. Esse daí é um bom faxineiro para limpar a igreja. Deus chamou ele para isso. Então, eu vejo que esse preconceito está surgindo de novo, especificamente no movimento que eu faço parte, que é a Assembleia de Deus. Tiago neles. Tiago neles. Eu penso que a carta Tiago, juntamente com meus amigos aqui, é uma carta muito atual. Ela não perde, apesar de ser escrita tantos tempos atrás, tantos anos atrás, ela é uma carta muito atual. Tiago escreveu para as 12 tribos da dispersão, e a mente de Tiago era justamente essa. Vocês são todos pobres. De maneira que, quando vocês fazem, praticam acepção de pessoas, vocês estão rejeitando a vocês mesmos. E aí ele cita um exemplo, logo ali no capítulo 2, de um rico entrando pela igreja e sendo tratado com toda honraria, e o pobre, que já era da comunidade, sendo tratado com desleixo. Então, Tiago, na verdade, ele está alertando a gente acerca dessa prioridade com o amor, com a misericórdia, independente da raça, da cor, da condição monetária, financeira, como o Bruno mesmo citou. Você não pode vender cargos na igreja. Você tem que tratar as pessoas conforme o Espírito Santo for, eu digo em questão de cargo, eu digo em questão de ministério, conforme o Espírito Santo for direcionando, e não pela condição monetária dessa pessoa. E, em César, o que é mais bonito no Evangelho é o que o Cristo prega para a gente, que não há acepção de pessoas. Ele ama, independente da classe social, da cor, ele ama o ser humano, que é uma característica nossa na igreja. Então, quando a gente fala de mundanismo entrando na igreja, às vezes a pessoa pensa, é vestimenta, é frequentar uma praia, alguma coisa assim que é... Não, o mundanismo tem a ver com trazer os valores do mundo. Quais são os valores do mundo? A acepção de pessoas, valorizar a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Não é, César? É, o que acontece é que esse tema é muito atual. Independente de qualquer coisa, a igreja é formada por pessoas, e essas características de acepção, essa diferença que é feita, é feita por pessoas. Isso está enraizado. É nosso isso. Isso não é de Deus. Não está no DNA de Jesus isso. Nós buscamos ter um DNA igual ao de Cristo. Só que, infelizmente, isso não vem acontecendo. A gente tem visto aí realmente essas acepções, a gente tem visto o racismo, não deveríamos, mas a gente sabe que a condição social, que o preconceito dentro das igrejas existem. Como existem, é evidente em vários outros lugares, onde a gente vê. É um tema que está em evidência no mundo secular, e não seria diferente dentro da igreja, porque nós estamos vivendo nesse mundo aqui. Muitas vezes, nós tentamos transformar a igreja em algo diferente, fora do mundo, mas nós estamos inseridos nesse contexto, e isso vai existir dentro das igrejas. É claro, a carta de Tiago, quando ele vem, ele realmente confronta a igreja naquela época. Ele justamente está nos alertando sobre aquilo que a nossa Karen está gritando. É aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Quando eu estava falando aí, por exemplo, da fé, das obras, a fé é essencial, mas as obras, ela vem complementar a tua fé, ela vem trazer, mostrar os frutos daquilo que você está fazendo, de quem você é, a quem você segue. Porque senão você também fala, e é isso que a gente tem visto hoje, eu tenho visto, essa é uma opinião minha, pessoal, a gente tem visto um evangelho muito falado. Se fala muito de evangelho hoje, mas, na prática, se viver o evangelho, é algo que realmente traz muito escândalo para a gente hoje. Exatamente. A ortodoxia é fundamental. A fidelidade pela exegese da palavra, uma interpretação correta da palavra. Mas a ortopraxia, que é a prática daquilo que a gente prega, ela vai ser a evidência, porque senão eu não sou digno de pregar o evangelho. Se eu não vivo o que eu prego, eu não sou digno de pregar. Você vai viver uma utopia. É, vai viver uma ilusão, uma utopia, né? É aquela famosa frase da teologia farisaica, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça. Não é isso que Cristo prega, né? A gente faz o que eu falo e faz o que eu faço. Ele se fez exemplo vivo, né? Ele se fez exemplo vivo. É, não tem como falar que crê em Cristo e não obedecer as ordens estabelecidas por Cristo. Na verdade, é isso que está atrelado a Tiago e Paulo. A minha fé, ela está acompanhada com uma obediência. Eu creio em Cristo e creio que eu tenho que cumprir tudo aquilo que Ele determinou para a sua igreja. Se eu não crer em Cristo, eu não vou fazer, porque a minha fé, na verdade, não está em Cristo. Às vezes, está no que Ele pode me dar e não na pessoa de Cristo. Então, a minha fé está atrelada à obediência. Se eu creio, eu sou obediente. Qual é a obediência? Ser misericordioso, visitar os órfãos, ajudar. A proposta social não começa em Tiago. Tiago vai ser mais claro, vai ser mais explícito, mas tudo começa em Cristo. Cristo foi o padrão de obras sociais. Cristo foi o padrão de ajudar os necessitados, de estender a mão. Ele vai usar até o exemplo do bom samaritano sobre misericórdia. Quem é o próximo desse daí? Aquele que estendeu a mão. Aquele que ajudou. Então, Cristo usou vários exemplos acerca de questões sociais. O próprio Tiago faz uma exortação dizendo o seguinte, que aquele que prega, mas não vive, essa fé é uma fé de demônios. O demônio crê, treme, mas não apetece. Ele fala que até os demônios crêem. Até os demônios crêem, então essa é a fé de demônio. A fé é só do intelecto. Essa fé tem que ter prática. Eu sempre digo isso lá na igreja, que uma confissão externa barata e fácil, ela não significa nada. Se você viver uma forma de ateísmo prático, que não crê na prática. Ateísmo prático. O ateísmo prático desbanca a confissão verbalizada, teológica que a gente faz. Então, tem que ter vida. Na verdade, tanto Paulo quanto Tiago, Paulo falando da fé e Tiago ali falando das obras, a referência deles é Cristo. A doutrina também da justificação pela fé, ela não começou com o Paulo, ela começou com Cristo. Paulo expandiu, mas começou com Cristo. Eu acredito mais ou menos o quê? Que Tiago está dizendo ali que a gente não deve ter uma fé divorciada da obra. Tem que ter um casamento perfeito. Você não pode falar que ama, mas não demonstrar esse amor, não colocar para fora esse amor prática, não praticar esse amor. E aí você entra naquela velha história de você simplesmente ser aquilo que você fala. Você tem que ser aquilo que você fala, aquilo que você prega. Você tem que viver aquilo que você está pregando. Ele faz referência, por exemplo, uma pessoa chega e te pede pão, tem fome. Você vai orar pela pessoa e vai dispensar a pessoa? Tu não vai encher a barriga dela? Isso me lembrou uma experiência minha na Central do Brasil uma vez, fui com um grupo de irmãos evangelizar, muita sede, eu era bem novo convertido na época. E eu cheguei lá e eu estou todo animado, Jesus te ama e tal. E o cara virou para mim e falou assim, pastor, eu estou com fome. E aí, vai resolver o meu problema? Depois tu prega, minha limitação. Eu não tinha dinheiro para comprar o pão para o cara, cara. Eu era bem novo convertido, não era instruído. Você era pastor já? Não, não, ele chama todo mundo de pastor. Ele chama todo mundo de pastor. O cara chega ali e todo mundo é pastor. Mas, na verdade, ele queria comida e eu não tinha. Eu tinha vontade de fazer, mas eu não tinha a condição de dar a ele a comida e era o que ele precisava na hora. Então, é mais ou menos isso. Muito bem, o papo está bem bacana, bem edificante. Só começando o programa, viu? Você que está aí antenado na geral, não sai daí porque voltaremos já já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na geral. Sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero incentivar agora você a participar do nosso canal no YouTube, onde colocamos todos os nossos programas ali para você rever, compartilhar, curtir, dar um joinha lá. Visita agora também a nossa página no Facebook. Ali nós temos os recortes dos melhores momentos para que você possa rever também e participar. Sempre está presente conosco aqui. Muito bem. Pastores, mais uma pergunta baseada na carta de Tiago. Como a carta relaciona a nossa fé às nossas obras e como contextualizar essa relação hoje, essa coisa da fé e obra? Porque fé não é uma contemplação do sobrenatural. A fé, no original, que é emunar, que tem a ver com obedecer. Então, a fé tem mais a ver com obediência do que com acreditar que existe. Um assentimento mental. Não é um assentimento mental. Uma elucubração, uma contemplação. É mais uma vida. Porque não necessariamente as pessoas sentem, né? Nem todo mundo tem esse sentimento de assim, estou sentindo Deus. Eu estou vivendo Deus. Eu não sinto, eu sei Deus. Eu sei de Deus. Eu creio e vivo Deus. Como é que a gente pode relacionar essa fé e obra? O melhor exemplo, para ilustrar bem isso, é do equilibrista chamado Godin, que foi atravessar, num cabo de aço, as cataradas no Niágara. E tinha mais ou menos 2 mil pessoas assistindo. E ele conseguiu, então, com muito sacrifício, com aquela vara equilibrando para lá e para cá, ele foi e atravessou. Em vez de quando batia aquele vento, ele fazia aquela emoção, o pessoal... E ele chegou e conseguiu chegar lá no final. Foi para um palanque, que estava com o microfone pronto para ele. E aquele pessoal todo aplaudindo, ele pediu o silêncio. E pegou o microfone e falou assim, quantos aqui creem que eu posso voltar agora com alguém nas minhas costas? Todo mundo começou a aplaudir. Cremos! Claro! Você pode, você é demais! Aí ele falou, quem quer ser o primeiro? Ninguém. Silêncio na multidão. Todo mundo começou a ameaçar, dar uns passinhos para trás. Tremenda contradição, né? Então, quer dizer, crer, mas não está pronto a se lançar, não está pronto a obedecer. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, o que eu creio, determina o meu procedimento. E o meu procedimento, determina o meu destino, quem eu vou ser em Deus. Então, se eu creio, eu vou proceder naquilo que eu creio. É isso que falta hoje na igreja. É essa prática que Tiago já quis, 45 anos depois que a igreja começou, ele já quis alertar, e nos alerta até hoje. Voltemos à prática, à obediência. Fé sem obras não pode separar a gente. Não tem contradição nenhuma entre Tiago e Paulo. Não se pode separar a fé de obras. Isso é muito importante, que você está falando sobre a prática, que tem a ver com a fé. Uma vez, um rapaz chegou para mim, numa igreja, abre a mão aí, Deus vai te dar dinheiro. Recebe. Eu falei, não é assim não, meu irmão. Se eu não trabalhar, não vai vir não. Se eu não bater a porta, ligar, trabalhar, correr atrás dos clientes, não vai ter dinheiro. Mas, como foi dito, o equilíbrio é fundamental, de ambas as partes. Eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Eu tenho que equilibrar isso. E tem outro problema, que é a obra sem a aplicação da fé, que eu começo a me tornar uma pessoa que só estou preocupado com obra e não prego o Evangelho. Eu estou ajudando o morador de rua, mas eu não aplico o Cristo. Eu estou visitando as viúvas, hoje, mas eu não aplico o Cristo. Eu estou auxiliando os necessitados, mas eu não aplico o Cristo. Eu acho que todo o evangélico, em qualquer obra que ele vai realizar, tem que ir acompanhado com a pregação de Cristo. Porque é para a glória de Deus. Para a glória de Cristo. Não é para a glória do homem. Porque, senão, nós iremos nos tornar iguais tanto a outras associações que fazem trabalhos sociais. E essa é a diferença do evangélico. Eu estou te ajudando, mas eu quero te dizer, eu estou te ajudando porque Cristo me ajudou e você precisa da mesma ajuda como eu recebi de Cristo. Então, junto com a obra, tem a pregação de Cristo. Eu participei de um seminário que o rapaz falou que fez um trabalho no prostíbulo. E ele chegou lá e perguntaram para ele, de onde você é? Não, eu sou de uma associação. Mas vocês não são pastores, não? Não, somos de uma associação. E ele, dando esse seminário, ele disse, olha, não foi importante. O importante era ajudar elas. E eu discordei claramente. Como assim? O prostíbulo fechou, ele continuou fazendo trabalho lá, consulta, não sei o que ele fazia lá, que ele passou um período. Ele falou, graças a Deus, fechou. Eu falei, meu pai, mas não pregou para ninguém? Não anunciou Cristo para ninguém? Então, qual é a necessidade de levar o nome de Cristo numa obra social? Melhor falar, não sou da igreja. Pronto, eu vou fazer uma obra social, junto com o Espírito, junto com o Católico. Eu não estou fazendo por causa de Cristo. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu quero me sentir bem, eu quero receber um galardão. Deve ser essa proposta, e não para a glorificação de Cristo. A ótica de Tiago, na sua carta, é uma ótica pastoral. Diferente da ótica paulina, que é um tratado teológico, que em Romanos é um tratado teológico, é bem diferente de Tiago. Então, Tiago é um conselho de um pastor para uma igreja. Embora a carta é geral, mas é um conselho de um pastor para uma igreja. Qual é o conselho de um pastor para uma igreja? A pessoa, um pastor dirigiu uma igreja, e ele falou, gente, eu quero só que você tenha fé. Tenha fé, só que a gente vai fazer mais nada, a gente só tem que ter fé. Então, o conselho de um pastor para a igreja é esse conjunto. Olha, gente, nós vamos pregar a fé, mas nós vamos também praticar a obra. Nós vamos ajudar. Aí, Tiago fala da verdadeira religião, né? Ajudar os órfãos e as viúvas. E ele está dizendo, ó, tem duas classes aqui dentro da igreja que precisam ser assistidas. Os órfãos e as viúvas. Então, essa é a visão de Tiago, uma visão meio que pastoral para uma igreja prática. É uma carta de conselhos práticos. O próprio Cristo fala sobre a negligência que também se torna um pecado a negligência, né? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Então, assim, é interessante que essa coisa das obras, ela é tão fundamental, porque se não houver a prática das obras, eu estou negligenciando elas, que acabam se tornando pecado. Até lembrei uma frase, César, do Luther King, não sei se foi ele que disse, mas dizem que foi ele que disse, que é aquela frase famosa que diz que a preocupação dele não era a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons, a omissão dos bons, que o Evangelho, o problema, se tiver um problema no Evangelho, seria também a omissão dos bons. A gente sabe que a palavra de Deus está em nossa boca, como o Bruno falou, não adianta eu fazer a prática do bem se eu não anunciá-la. Eu não posso negligenciar o Evangelho. Tem uma mensagem atrás daquela obra. Tem uma mensagem, eu tenho que praticar o bem e pregar o Santo Evangelho. E aí entra a fé. Concordando com aquilo que o Bruno falou, o que acaba acontecendo? Se você não ensinar o que você está fazendo, o porquê, qual é a motivação que você está tendo quando você pratica uma obra social, simplesmente vai ser só uma obra social. Não tem nada a mais. A diferença que nós deveríamos fazer hoje é justamente essa. É apresentar o quê? Salvação. Porque esse é o intuito principal. é você ajudar. Ajudar aqueles que necessitam. Ajudar as viúvas, ajudar os órfãos. Sim, esse foi o exemplo citado. Mas ajudar de maneira geral, realmente. E qual que é o princípio? O porquê disso? A salvação tem que vir acompanhada. A anunciação deve ser feita. E isso vem complementar. Porque, se não, essa pessoa vai continuar com aquele vazio dentro dela. Ela não vai entender qual que é o propósito e o porquê que você está fazendo ali. Porque, de fato, várias pessoas, vários órgãos diferentes fazem obras sociais. Porque aí acaba você dando o pão e a pessoa achando que você é bom. Sim. A glória vai para você. Você é o pastor, é gente boa, muito bom. E Cristo? Onde está Cristo? Onde está essa história? Eu fui no seminário da Fiel, acho que foi o McQuell que estava dizendo, estava lá, e ele foi morador de rua. Ele deu três palestras consecutivas. Ele foi mendigo, viciado em crack. Ele disse que, enquanto morador de rua, ele sabia onde encontraria os bobos. Eu sabia onde encontrar os bobos, na igreja. Porque eles me dariam, eles estavam alimentando o meu vício. E, alimentando o meu vício, eu nunca tinha vontade de sair daquela rua, porque eu sabia que toda semana ia passar um crente ali, ia me entregar uma cestinha, ia me entregar um alimento, mas não ia pregar para mim, não ia me tirar daquela situação, não ia me levar para a igreja, não ia me discipular. Então, eu falei, vou atrás dos bobos. Então, por muito tempo, eu fiquei na rua e não era pregado, eu ficava sendo alimentado pelos crentes, não entendia que era Jesus. Até um dia que eu fui confrontado por alguém que me ensinou o evangelho e eu decidi largar aquela vida, abandonar aquela vida. E esse é o problema, às vezes, desses trabalhos sociais sem a pregação. Vicia a pessoa, a pessoa se tornou um profissional da rua. Tem mendigo que é profissional, infelizmente, está lá, quer sair daqui? Não quero, já é um profissional. Ele já sabe onde vai ter comida, já sabe onde vai ter dinheiro, já sabe onde vai ter bebida. E o problema é nós, evangélicos, alimentar esse vício, alimentar esse vício e não pregar o evangelho. A carta de Tiago, então, ela tocou dois assuntos aqui importantes. Uma, acepção de pessoas, que é também atual demais. O segundo foi esse agora, sobre a fé e obras. Eu percebo também que há vários pontos, mas um ponto também importante, principalmente no século atual, que fala sobre... Porque a gente vive num mundo triunfalista, meio capitalista, valorizando a prosperidade e tal. E Tiago fala, tem de, por grande alegria, passar por muitas tribulações. Capítulo 1. Capítulo 1, ensinando ao cristão a ser feliz na prova, na tribulação. Que, para a teologia da prosperidade, isso é até uma blasfêmia, para a teologia da prosperidade. Não, o cristão tem que ser rico, tem que ser próspero, não pode ficar doente, não pode ficar nada, o cara não pode passar nenhuma aprovação, que contradiz o próprio texto bíblico. Então, acho que a gente precisa também, vamos tocar, eu tenho três minutinhos ainda nesse bloco, sobre como encontrar alegria na aprovação, como encontrar alegria na dificuldade, qual é o caminho para o cristão se tornar feliz nela. Que é claro que, se a gente for literalmente, pensar literalmente, é difícil o cara ficar feliz na prova. Mas, em Cristo, a gente consegue, porque Ele é a nossa alegria. ali eu vejo como a pobreza, destacada ali logo no capítulo 1, esse pobre e rico, rico e pobre, ali é um conselho para os dois, que o pobre, na sua aprovação, ele tem que entender que ele é rico em Deus. Eu acho que, assim que você passa na aprovação, eu estou debilitado fisicamente, às vezes até monetariamente, mas eu sou rico em Deus. E o conselho para o rico ali é o seguinte, você é rico e na hora das suas provações, você não tem que confiar nas suas riquezas, já é o contrário, você tem que confiar no Senhor. Então, ambos têm que ser dependentes da graça de Deus para sobreviver, o rico e o pobre. E, mas eu vejo que a característica do cristão, a felicidade do cristão não está naquilo que ele possui, mas naquilo que ele é. É isso que é interessante a gente abordar, porque as circunstâncias não podem definir a nossa felicidade. Eu sou feliz porque eu estou nele, ele é a minha alegria, ele é a minha felicidade, ele é a minha riqueza, ele é a minha recompensa. Porque se a gente pensar dessa forma, o cristão vai enfrentar a maior luta da vida e não vai abandonar o barco, ele vai continuar de pé, porque a alegria dele não está baseada em circunstâncias, mas no Senhor. Infelizmente, colocam essa questão da felicidade, né? E as pessoas em busca de ser felizes, casamentos são desfeitos, né? E se recasam de novo, né? E em busca da tua felicidade, se fazem várias coisas mundanas dentro da igreja. Então, o que o cristão tem que entender é que a verdadeira felicidade é Jesus. Ele não nos chamou para ser feliz. Está aí o Tiago mostrando. Está aí o problema de tribulação. Ele chamou para ser santo. Então, a verdadeira felicidade do cristão é ele ser separado desse mundo, ele ser santo e fazer, tá? Imitar Jesus em tudo. Quando ele conseguir chegar nesse nível, mesmo depois de muitos anos dentro da igreja, quando ele entender essa verdadeira conversão de ser santo como Jesus é santo, aí ele vai ser realmente feliz, independente das circunstâncias. Eu vejo hoje uma grande inversão de valores, na verdade, né? As pessoas estão muito mais preocupadas e a gente vê isso contextualizado dentro do mundo evangélico, né? E que as pessoas são muito mais valorizadas como o Bruno falou por aquilo que ele tem, por aquilo que ele pode oferecer, né? E não pelo que ele é. As pessoas não estão preocupadas em quem ele é em Cristo e o que que Cristo fez por ele e o que que ele está disposto a fazer por Cristo. Não que ele tenha que fazer alguma coisa porque a graça está sobre nós, entendeu? Mas a questão de servir, de ser mordomo, como nós vamos fazer isso? E na verdade, essa inversão de valores que eu estou falando, nós vemos que as pessoas querem ser servidas, né? Todos querem ser servidos, né? É claro, é muito bom ser servido, é, mas servir é melhor ainda, né? Quando nós nos colocamos nessa condição de estar à disposição para servir, é onde nós encontramos a alegria porque nós somos instrumentos, é aí que onde eu tenho tribulação, eu tenho problemas, coisas ruins acontecem a pessoas boas, acontecem, nós estamos vivendo nesse mundo, esse é o contexto e isso vai me forjar, isso também vai ajudar no meu crescimento, no forjar do meu caráter, na minha caminhada, porque aí não importa, eu vou saber quem eu sou em Cristo em qualquer situação, não só quando eu tenho a bastante, mas também na escassez e em qualquer situação, eu vou saber justamente quem eu sou em Jesus Cristo e o que ele fez para mim. Maravilha, então estamos no término do segundo bloco, você que está aí ligadinho, não saia não, viu? Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas Antenados volta já já. Antenados, nós geralmos está de volta no Papo Muito Edificante falando sobre a Carta de Tiago, aqui estamos falando sobre fé e obras, que é importante demais, porque fé sem obras é morta. Falando também da contextualização da Carta de Tiago, Tiago fala sobre acepção de pessoas e o cristão não pode fazer acepção de pessoas, o amor de Deus é incondicional, independente do credo, independente da cor, independente da classe social, do lugar onde mora, nós amamos incondicionalmente, é isso que o nosso mestre, o nosso Cristo, Yeshua Hamashi, o Filho de Deus nos ensina. Muito bem, então vamos para uma terceira pergunta aqui, pastores, já que estamos falando de obra, de fé, de acepção de pessoas, desses desafios todos que a igreja deve viver dia a dia, temos tido relevância como igreja na sociedade e no lugar em que estamos inseridos, vocês acham, vamos colocar pela igreja de vocês, igreja local, a igreja local de vocês tem sido relevante? Eu sempre digo aqui uma frase que eu ouvi de um pastor americano, ele falou o seguinte, olha, a sua igreja só vai ser relevante se quando ela sair dali do lugar onde ela está estabelecido, a vizinhança sentir falta, a vizinhança, peraí, aquela igreja foi embora, que pena, fazia tão bem ao bairro, fazia tão bem aos moradores, então eu acho que a igreja relevante, ela tem a ver com fazer a diferença mesmo, né? Sim, lá que eu dirijo uma congregação na Rocinha, uma comunidade muito tranquila, no bairro de paz, de paz, de paz, e essa é uma frase que eu muito uso quando estou pregando, falo, será que nossa vizinhança vai sentir falta se a igreja sair daqui? E a igreja é inserida num beco, um beco comprido de uns 100 metros, e era um beco muito escuro, muito escuro, e fizemos um trabalho social lá que é de grafitar tudo, grafitamos todas as paredes, pintamos toda a parede, hoje é considerado o beco mais bonito da Rocinha porque está todo pintado, todo grafitado, enquanto pintávamos, algumas pessoas perguntaram, deve ser vereador, deve ser o prefeito, querem voto, querem alguma coisa que foi no período das eleições, não, somos evangélicos, somos da igreja, é um sentimento que Cristo colocou em nossos corações, enquanto pintávamos, pessoas que passavam no beco, falavam, agora estou vendo luz nesse beco, eu vi escuridão, eu vi coisas terríveis, agora estou vendo luz, um espírita, um espírita, partilhou numa rede social, vendo Deus, glorificando a Deus pelo trabalho social, ele diz, vocês sabem que eu sou espírita, mas eu quero glorificar a Deus pela vida da igreja tal, não quero citar o nome da igreja, porque a glória é de Cristo, glória é de Cristo, pela igreja tal, porque em anos, a gente está aqui nesse beco, nenhum prefeito, nenhum vereador, e a igreja fez, eu quero glorificar a Deus, apesar de ser espírita, então, ele glorificou a Deus, através também o trabalho com as crianças, fazemos um cinema, uma vez por mês, trazemos toda a comunidade para dentro da igreja, damos pipoca, presente, brindes, e pregamos Cristo, anunciamos Cristo, propagamos Cristo, e antes desse todo o trabalho para os meus amigos aqui falarem, eu fiz um censo, bati em cada porta, fui fazer uma pesquisa, o que vocês acham da nossa igreja? Não, vocês só querem ficar entregando o folheto de tarde, isso não tem, façam trabalhos, pessoas que falavam, eu odeio igreja, eu odeio igreja, eu nunca vou pisar dentro da igreja, eu falei, não, não estou te chamando, para ir para o cinema, vem para o cinema, e ela foi no cinema, ouviu a palavra e falou, eu estou amando a igreja agora, eu amo a igreja, porque usou o trabalho social para pregar Cristo, e hoje a nossa igreja está fazendo, está tendo uma representatividade muito grande na comunidade, a comunidade está sendo alcançada, a gente vai começar agora também para alfabetizar, não apenas crianças, mas idosos, muitos nordestinos, tem pessoas que não sabem nem ler, e nós começaremos esse processo, e dentro desse processo, logo, pregar também o evangelho. Então está sendo relevante, está sendo relevante, isso que é importante. É, eu louvo a Deus pela vida do Bruno aí, porque o que a igreja tem que entender hoje, é que nós temos uma arma tremenda em nossas mãos, para ser relevante. Agora, a igreja precisa sair das quatro paredes, a igreja precisa estar nas ruas, o que ele está fazendo, a igreja precisa identificar a necessidade da sua localidade, e tem que fazer a obra, tem que ir para as ruas, para curar os enfermos, para impor as mãos ali, para expulsar os demônios, é óbvio que Jesus fez, vamos voltar para o original, Tiago quis alertar isso, há 45 anos depois, imagina agora, dois mil anos depois, continua nos alertando, a igreja não pode se fechar nas quatro paredes, na instituição, engessar, e esquecer do que está acontecendo, não, nós temos que identificar as necessidades, da nossa localidade, procurar olhar onde os irmãos moram também, na vizinhança, onde eles moram também, treiná-los, para que eles façam discípulos, e que realmente possam fazer a diferença, isso é importante, para fora, né, Cezão, a igreja tem, é o sal que tem que esfregar na carne, fora do saleiro, ontem nós estávamos comentando, com relação ao nosso amigo em comum, aí o Davi, ele tem um trabalho, hoje ele é pastor lá na França, e eu estive lá, tive a oportunidade de estar com ele, em julho passado, e é um trabalho muito difícil, nós achamos, porque é um país de primeiro mundo, mas é muito fácil se perder, é muito fácil se perder lá, por causa da autossuficiência, e a ausência de dependência de Deus, certo, mas falando do nosso tema aqui, que você estava falando, sal fora do saleiro, e essa força, tem um pastor missionário, amigo nosso, eu me lembrei agora da pregação dele, uma vez que eu escutei, ele hoje está na Espanha, ele é um peruano, e ele fez um exemplo, que hoje dentro da igreja, existe uma força centrífuga, o que é a força centrífuga? A igreja procura buscar, tudo que está em volta, trazer para dentro da igreja, quando na verdade, a igreja deveria ter uma força centrípeta, que é pegar e contagiar, tudo aquilo que está ao seu redor, então, ao invés de trazer para dentro da igreja, é a igreja justamente verificar as necessidades, ir lá e contagiar todo o ambiente, onde ela se encontra ali, através de obras sociais, então, ser realmente relevante, ser uma presença relevante, a missão surfista de Cristo, hoje, o nosso contexto, eu não sou pastor, a gente tem um trabalho missionário, nós procuramos ir aonde a igreja não vai, a igreja muitas vezes vai até a areia, nós vamos além do mar, nós vamos dentro da água, no outside, a gente vai no outside, nós vamos dentro da água, e ali fazer justamente a diferença, ser essa presença, ser esse sal, o sal que tempera, o sal que conserva, que modifica, então, é justamente isso, e realmente, nós temos verificado que dentro das igrejas, hoje, o grande contexto, é que nós temos nos fechado de forma de reinados, e não de reino, quando falamos de reino, é um reino, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando falamos reinado, nós vivemos dentro de uma redoma, daquele meu mundinho, aonde muitas vezes o pastor, é o soberano, ele decide as coisas, tudo o que acontece ali, mas esquece de olhar para aquilo que está acontecendo, ao redor, e modificar justamente, alcançar essas pessoas, e sentir saudade, quando existe alguma coisa que ele é tirada ali. Bacana que o Cezão falou ali, da força centrípeda, de ir para fora, é isso aí que você tem que fazer, de repente você está dizendo, mas minha igreja não faz trabalho missionário, mas seja a transformação que você quer ver na sua igreja, esse contexto pode ser pessoal, ou institucional, você não necessita da instituição, para poder fazer alguma coisa, você pode fazer isso, como uma coisa sua pessoal, entendeu? Um chamado individual. Jesus demonstrava isso, assim quando ele foi chamar logo o Pedro, logo no início, ele demonstrou a preocupação com o alimento deles, vocês conseguiram pescar alguma coisa? Não. Então assim, a introdução do evangelho, para Pedro, para os pescadores ali, foi Jesus justamente dar a eles, o que eles não conseguiram a noite toda, talvez Jesus chegue ali, e fale com ele, do amor do pai e tal, não seria, não surtiria tanto efeito, se eu não começasse pelas obras, para falar com eles a respeito da fé, eu moro também em uma comunidade, igual o Bruno, também é uma comunidade pouco perigosa, ali na Pavuna, e a gente vive isso aí, folheto todo domingo à tarde, folheto todo domingo à tarde, todo domingo à tarde, a gente vai vendo que não vai surtindo tanto efeito, então vamos ver o que a gente pode ser relevante, e eu fui em uma palestra até com o Bruno, com o Ed, e o Ed falou uma coisa interessante, você vai dando folheto mais de 50 anos, 60 anos, você vai vendo que isso não vai surtindo efeito, o que você tem que fazer? Procura quem está precisando de sangue na sua comunidade, junta os irmãos da igreja que tem o sangue compatível, vá lá, doa, vê quem está precisando de alimento, vá lá e faz, vai além do discurso, vai além do discurso, faz um casamento perfeito, discurso, seja você a diferença, é importante, ele falou no início também sobre o divórcio, como que é perigoso uma fé divorciada das obras, o próprio Tiago fala sobre isso, então vá além do discurso, é você pregar com a vida, não tem uma frase de um, não sei quem foi que falou isso, uma frase, acho que foi o W. Smith, aquela frase que ele disse, Se possível com palavras. É, se possível com palavras, pregue, pregue, pregue. Mas isso é Santo Agostinho, força discípulos, se precisar, use palavras. Pronto, é isso aí. Essa frase aí. Ou sei, quem dizia o seguinte, meu filho? Pode quem falou, mas tomou bem. É verdade, a maneira então é essa, é essa aí, é viver a vida, cara, tu ganha muito mais vivendo, praticando, do que anunciando, é claro que o anúncio é fundamental, porque a pregação do evangelho vem, o crê vem pelo ouvir, mas, se você não praticar, é uma fé morta, o que adianta o cara estar lá pregando, cantando, anunciando uma teologia maravilhosa, mas dentro de casa não respeita a esposa, maltrata os filhos, teve uma história de um rapaz que disse isso para um garotinho, mamãe, vamos morar na igreja, mãe? Por que, meu filho? É porque meu pai é tão bom lá dentro que ele me maltrata, aqui ele faz tão mal a mim, vamos morar na igreja, tem gente que é, é uma bênção na igreja, dentro de casa, só Jesus. Então, seja bênção na igreja, seja bênção dentro de casa, seja bênção no trabalho, seja bênção onde você pisar a planta dos seus pés, porque o evangelho é no todo, é integral, é você ser cristão em todas as áreas da sua vida. Muito bem, vamos para um breve break, mas tem mais um bloco, não sai daí, porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na geral, sempre voltando com som muito animado, muito edificante. Muito bem, pastores, finalizando esse bloco, mais uma pergunta, vamos então fazer o seguinte, resumir a carta de Tiago, vamos fazer um breve resumo, o que a gente pode aprender com toda a carta, quais são as maiores lições que a carta de Tiago pode trazer para nós, para a igreja, para o indivíduo cristão, o que a gente pode colocar na nossa vida diária através dessa maravilhosa carta que alguns consideram como uma espécie de lei do Novo Testamento, uma espécie de mandamento prático, ela é muito valorizada, a carta de Tiago, e a gente tem que valorizar ela pelo que ela é. Vamos lá, quais são as maiores lições que a gente pode tirar dessa belíssima carta? Bom, a carta de Tiago, os cinco capítulos são realmente só de ensinos práticos. No capítulo 1, ele nos ensina a respeito dessa questão do pobre e do rico perseverar em Cristo na hora da aprovação, a tentação como aprovação da fé. No capítulo 2, ele fala para a gente a respeito dessa questão de você não fazer acepção de pessoas, seja ela pobre, seja ela rica, e ele dá aquele exemplo que nós citamos aqui do rico entrando pela igreja e sendo tratado com favoritismo, justamente. No 3, ele fala do poder da língua, do poder da língua, que ela coloca fogo na floresta, e no 4, ele fala da sabedoria, a verdadeira sabedoria, a falsa sabedoria, e termina falando sobre a oração no capítulo 5. Acho que a gente resume aí a... Agora, tocando na língua, como que é? A gente nem falou muito disso, mas esse aí é um tema importante, porque parece, acho que é provérbio 6, que diz que aborrece a malicência, o cara que fala mal, que maldiz, que murmura. Ele ainda diz que é melhor você ouvir, e isso aqui é interessante, uma vez eu ouvi um pastor falar, isso aqui é da nossa área, a gente não tem curso para aprender a ouvir, a gente é treinado desde pequeno a falar, desde criança, fala com o papai. Olha que tem dois ouvidos e uma boca só. A gente tem curso de oratória, retórica, tudo para a gente aprender a falar. Bem-aventurados são os que ouvem, a Bíblia. Justamente, e Tiago, ele vem trazendo esse ponto, bem-aventurado o varão que ouve mais do que fala, que ele é tardio no falar. E aí, Tiago diz que quando você fala muito, você pode até, mas entre eles a gente entende que quem fala muito peca muito na visão de Tiago. O próprio Provérbios fala que a palavra dita no tempo certo é maçã de ouro e salva de prata. Então, às vezes, o cara tem até uma palavra boa, só que, se ele der na hora errada, aquilo não vai surtir o mesmo efeito. Isso aí vai para os nossos espectadores aí, que de repente estão querendo soltar alguma coisa para alguém, de repente, é até uma verdade. Mas, se você falar aquilo na hora errada, de repente, não vai ter o efeito que você espera. Barrão Wiesbe diz que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Pronto, era isso aí, Provérbios do Novo Testamento. Um pequeno resumo, eu queria deixar uma mensagem, olha nessa câmera aqui, deixar uma mensagem para todos os irmãos, para todos os pastores, vamos investir mais em pessoas, vamos investir mais em vidas. Nós, quando falamos, vamos tirar uma oferta para comprar um ar-condicionado novo, um banco novo, que tenha a ver com o nosso conforto, ou quando a proposta é dar uma oferta que tu vai prosperar, nós damos, mas quando tem a ver com investir em vidas, em projetos sociais, que vai alcançar a vida, temos dificuldade, porque não temos retorno algum. Pastores, invista mais em pessoas, compre um ar-condicionado, compre banco, mas se não der, invista em pessoas, pague cursos, para que as pessoas venham se profissionalizar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ajude projetos para que o nome do Senhor seja glorificado, pegue boa entrada dessa igreja e ajude, fale, eu estou investindo em você para você pregar o Evangelho, eu estou investindo em fulano para pregar o Evangelho, vamos parar de investir em templo, faz um templo, vamos construir outro templo, vamos construir outra igreja, vamos fazer isso, quando está cansado de obra, a gente inventa uma obra, quebra algo para construir outra obra, para gastar mais dinheiro em obras, vamos parar de gastar dinheiro em prédios, vamos gastar dinheiro em pessoas, essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta de Jesus, todos os bens que eram colocados nos pés dos apóstolos, eles dividiam, abençoavam outras vidas, vamos aprender isso, pastores, igreja, vamos investir em pessoas. Cristo falou isso, aquele que faz a um desses pequeninos faz a mim, então, isso que é importante, é um princípio bíblico fazer o ser humano, que é o patrimônio do rei de Deus, não é o prédio, o púlpito, a cadeira, o ar-condicionado, isso aí é só para o nosso convívio, o nosso conforto ali daquele momento, mas a vida humana é o foco central da mensagem de Cristo, não é, Osir? Ficará tudo, não vai subir cadeira, ar-condicionado, o que vai subir é vidas, vidas, mais uma vez, pode falar, pastor, invista em vidas. Eu queria deixar como um resumo aí, se nós hoje tivéssemos a igreja do Rio de Janeiro reunida toda num só lugar e de repente o Tiagão viesse para dar a posição dele de como é que ele estava vendo essa igreja no Rio de Janeiro, e tão baseado na carta dele, o que é que ele iria dizer? Ele iria dizer que há muitos enganos hoje dentro da igreja, que irmãos pensando que o evangelho é um evangelho de prosperidade, de bênção somente, ele iria dizer que isso não é verdade, ele iria dizer que em momentos pode haver tribulação, pode haver sofrimento, que isso é normal, que o Senhor não está preocupado com a felicidade terrena, carnal nossa, mas simplesmente espiritual, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, isso envolve uma coisa muito maior, e Tiago ia mostrar essa realidade para vocês, falando para vocês que é possível você ser feliz sendo santo, sendo separado, e ia tirar você desse comodismo de você ficar frequentando ali os cultos de domingo, de quarta-feira, outros dias, ali dentro, um clube social, dentro da igreja, e como nós falamos aqui, você saber que o teu ministério é um ministério fora, lá fora, onde os pecadores estão, então saia, não espera, ah, não, mas a minha igreja não faz, então não vou fazer, não, você sai, olha a Deus, fala assim, como eu posso ser relevante como igreja, porque a igreja é você, a igreja não é aquele prédio que está lá, a igreja somos nós, pedras vivas, então o Tiago estaria aqui falando para você o que eu estou te falando aqui agora, se você não sabe como fazer, peça a Deus sabedoria, para de ficar envolvido com esse problema da língua, da maledicência, da fofoca, que não é só quem fala não, quem ouve também, é pecado, então para de viver, porque dentro de quatro paredes é só isso que vai rolar, problema de maledicência, de fofoca, problemas uns com os outros, o Tiago está alertando, igreja, sai para a rua, faça como Jesus fez, como os apóstolos fizeram depois de Jesus, vamos voltar, vamos restaurar essa ideia da igreja primitiva, de ir por todo lugar e fazer discípulos. interessante que o Osias falou, não é apenas o que fala, mas o que ouve, às vezes o cara não está falando, mas é isso aí, está concordando com toda a maledicência do cara, fofoqueiro do mesmo jeito, então vigia, se alguém estiver falando mal de alguém do teu pastor, repreende na hora, irmão, vai orar. A solução é quando alguém vier falar mal de alguém para você, você fala assim, só um instantinho, aí vai lá, chama a pessoa, ele está falando de você aqui, vamos ver aqui. Resolve logo, nunca mais vai ter. Cezão, também faz um resumo de Tiago. Acho que nós tivemos aqui já boas definições, mas eu vejo assim, o livro de Tiago, como ele traz uma praticidade, ele traz a prática para aquilo que é verbalizado, então como nós conseguimos realmente no nosso dia a dia, estávamos aqui durante o break até conversando um pouco, é engraçado como o cristão ele tem algumas habilidades, ele tem a habilidade de ser cristão aos domingos na igreja, ele é uma pessoa, no trabalho ele é outra pessoa, em casa ele é outra pessoa, e eu acho que a mensagem de Tiago, ele acaba aqui tirando essas máscaras, nos orientando, nos advertindo para realmente como devemos nos conduzir, se portar, como falar, principalmente ouvir, e em todos os aspectos. Então assim, não me recordo quem disse que seria como se fosse uma nova lei, no Novo Testamento, mas eu acho que realmente é um ensinamento de como nós trazermos para o dia a dia a prática daquilo que nós cremos, não importando naquilo que temos, mas sim naquilo que somos, e isso é o mais relevante, eu creio. Maravilha, então olha, pastores, o papo foi bacana demais, a carta de Tiago na verdade só foi um entróito, o preâmbulo, o prólogo de anunciar as grandes riquezas que essa carta tem, então hoje aprendemos sobre não fazer acepção de pessoas, já finalizando aqui, não faça acepção de pessoas, olhe para todo ser humano como um ser humano amado por Deus, vigie com a sua língua, viu, cuidado com aquilo que você fala, porque nós seremos comprometidos muito diante de Deus por aquilo que a gente fala, então vigie também nas tentações, nas fraquezas, nas tribulações, tende alegria, porque a Bíblia fala sobre isso, o próprio Tiago falou sobre isso, tende por grande alegria passar por muitas tribulações, então meu amigo, fique com essa sabedoria de hoje da carta de Tiago, Deus abençoe, um beijo grande, e até a próxima. Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória